Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curio do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Kumer Reformado, e eis o que ele tem a dizer. Olá, coruja, sou aprendiz de PUA e acompanho seu conteúdo desde 2021 no segundo canal do YouTube. Sensível, inteligente, tudo o que ser de luz detesta, me envolvi com uma ex-novinha. Passamos um bom tempo juntos, mas não rolava o tal do chá, devido ao vaginismo ou penetração dolorosa. Dei suporte médico para resolver o problema, pouca iniciativa da parte dela. Na época, eu ganhava pouca e o relacionamento tinha pouquíssimas brigas e derixos da minha parte. Apesar dos pesares, foi meu melhor relacionamento no quesito de parceria e afetividade, mas sem qualquer atividade sexual além de bitocas. Traí e fui traído. Ela me dispensou porque o relacionamento esfriu na pandemia. Logo, passei a entender a vermelhinha. Trabalho com TI e as opções de pastel de pelo vêm aumentando. Não dependo de cuié para sexo. Tenho um toy, um flashlight, que me satisfaz. De certa forma, o envolvimento emocional me impede de largar de vez o feminino projetado na série de luz. Desisto de constituir família e a coparentalidade parece uma opção muito boa. Peço que discorra sobre aceleracionismo e uma possível volta da era dos sábios na sétima e oitava ondas feministas. Você vê com bons olhos a coparentalidade onde uma união está livre do apaixonamento e a relação entre homem e mulher é focada na criação dos filhos? Fale mais a respeito, coruja. Bom, como é reformado, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, se quiserem fazer uma doação ao canal e sugerir um assunto de vídeo, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. junto com o link do meu livro, Manipulação Oculta, o Feminino como Arma Biológica para Controle Social. E se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like aí, né? Se gostarem do conteúdo, é claro, se inscrever caso não sejam inscritos ainda, ativar o chininho para não perder nenhum vídeo, compartilhar o vídeo e, é claro, podem ficar à vontade na descrição dos comentários, como sempre. Bom, para ser sincero aqui, eu não entendi muito bem por que o Kuma Reformado me deu esse relato aqui, né? É sendo que ele pediu para eu discorrer sobre aceleracionismo e 7.081 das feministas e o retorno da Era dos Sábios. Engraçado, ele também pergunta aqui sobre a coparentalidade, né? Se eu vejo isso com uns bons olhos e tal. Bom, vamos falar sobre o assunto do vídeo, então, né? Que é aceleracionismo e o retorno da Era dos Sábios. Olha, eu queria ter falado sobre isso na live com o Renato Amoedo, mas, como vocês devem saber aí, né? Ele não pôde comparecer por motivo de causa maior, já explicou no Twitter, inclusive. E a mim também, né? O que aconteceu foi que o telefone dele quebrou e ele não estava em casa na hora por causa de imprevistos. Mas não se perturbem, tá? Isso foi um mal que veio para bem, porque... Vou marcar uma live não só com ele agora, mas com o Kodama, que não pôde participar no domingo passado também, porque ele estava em live com o Junior Masters do canal sobre o mundo intelectual. Mas agora eu vou marcar com o Renato e com o Kodama para falar sobre aceleracionismo e futurismo cyberpunk e Bitcoin também, né? E vai ser ainda mais enriquecedor do que só com o Renato Amoedo, com certeza. Porque o próprio Kodama, né? Se vocês o conhecem de longa data, sabem que ele também é entusiasta da cultura cyberpunk, né? Do futurismo, do aceleracionismo também. Então, o que é que eu tenho a dizer sobre aceleracionismo nesse vídeo, tá? Antes de chegar na live. É o seguinte, eu gosto de pensar que eu sou um aceleracionista, porque aqui no meu canal eu estimulo milhares de homens a não frearem a roda do ciclo da sociedade. Como assim? Tirando homens do tradicional conservadorismo, tirando homens do freacionismo, né? Eu evito que os caras venham com essa ideia de resgate, de salvar o ocidente e de trazer de volta valores e modos operandi antigos que já são completamente antiquados e não funcionam bem mais na sociedade. Não só porque o sistema mudou, a tecnologia mudou, mas a mente das pessoas mudou também. Você não vai conseguir resgatar valores e comportamentos das décadas dos anos 1900, ou seja, qual década for, para pessoas, homens e mulheres, não importa, das décadas dos anos 2000. Cara, tudo mudou. A tecnologia mudou, a mente das pessoas mudou, o imaginário coletivo todo mudou, o que as pessoas aceitam, o que as pessoas não aceitam mais, é completamente diferente. Então, assim, aceite a mudança você também. E o aceleracionismo tem um quê de individualismo aí também, né? Se você gosta de estar mais alinhado com valores e comportamentos de outras épocas, isso aí é uma coisa mais individual. Não dá para passar isso para a sociedade, até porque é um senso meio egocêntrico, né? Tipo, você tentar reproduzir os seus valores e comportamentos, crenças e tudo mais, nas outras pessoas. É uma coisa narcisista de verdade. Então, você está incomodado com o comportamento do mundo? Beleza. É uma coisa assim, os incomodados têm que se mudar, entendeu? E deixa o mundo girar, deixa as coisas acontecerem. Essa é a perspectiva do aceleracionismo e eu tento fazer um trabalho para tornar a vida dos homens melhores a partir da aceitação. A aceitação de que o mundo vai mudar, a aceitação de que o mundo é assim mesmo e mostrando também a perspectiva de como viver melhor num mundo tão caótico, né? Mas, na verdade, a sociedade fez a sua escolha, as pessoas fizeram a sua escolha, cada um faz a sua, né? Tanto no micro quanto no macro, as mulheres em coletivo fazem, também individualmente elas fazem as escolhas que elas bem entenderem, os homens é a mesma coisa e cada um tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências das próprias escolhas, né? Então, existe muito essa, aqui no Brasil, principalmente essa corrente quase que filosófica, né? Mas cultural, da cultura pop mesmo, de rejeite a modernidade, abraça a masculinidade. É, obviamente, um tradicuquismo disfarçado aí, é um símbolo da extrema direita conservadora, né? Obviamente, sem parecer esquerdista aqui, sem parecer marxista ou progressista, mas o fato é que é a realidade, essa coisa, essa corrente da cultura pop de rejeite a modernidade, abraça a masculinidade, é muito conservadora, né? E o conservadorismo, como eu já falei, é inimigo dos homens também e não passa de uma ilusão emocional de alguns empolgados, né? Os caras estão simplesmente empolgados com alguma nostalgia seletiva, uma ideia saudosista de uma época onde eles não viveram, e um idealismo também completamente inapropriado, inaplicável, que beira até a disfuncionalidade, porque a sociedade não permite mais essa coisa de conservadorismo, a sociedade não quer mais conservar nada, na verdade não tem nem nada mais para conservar, e já é impossível viver sem a modernidade, né? E muitos dos caras que são inimigos da modernidade são os mais moderninhos que eu conheço. Os próprios conservadores de décadas atrás, se vissem os conservadores de hoje, sentiriam nojo. Então, o próprio conservadorismo é um ciclo de ódio e insatisfação de si mesmo, né? Onde os conservadores do passado vão sempre odiar os conservadores do presente e assim sucessivamente. Então, o tradicional conservadorismo sempre foi um movimento, uma corrente, tá fadada ao fracasso por si só, por dentro de si mesmo. O progressismo, por outro lado, ele também é um avanço desordenado e completamente animalesco, bestial, né? É donista e completamente disfuncional. Bom, enquanto é isso, estamos mais familiarizados, não é isso? E muitos podem dizer que o aceleracionismo é um braço armado do progressismo, e não é verdade. Tá mais para a direita, ou o tradicional conservadorismo, ser um braço armado do progressismo. Por quê? Porque não só o conservador conserva cada vez menos conforme o tempo passa, como você pode perceber, como eu expliquei, né? Os conservadores vão abrindo concessões, eles vão permitindo que cada vez mais e mais pautas de esquerda sejam admitidas dentro do próprio movimento. Como é, por exemplo, a questão do casamento LGTV. Agora já é coisa de conservador. Já tem LGTV conservador, entendeu? Já tem Trapipil conservador, já tem... enfim. Daqui a pouco vai ter Pedopilar conservador também. É assim mesmo, o conservadorismo é fadado ao fracasso e é um braço armado do progressismo, completamente cooptado pelo progressismo. E é basicamente só um progressismo um pouco mais leve, mas não menos perigoso. Aí, a misandria e o ginocentrismo, a gente sabe muito bem, existem quase que tão fortes quanto no progressismo, se não mais, em alguns casos. E para explicar isso muito bem, eu vou deixar aqui na descrição um texto do Kodama, lá no Medium, que ele escreveu há anos atrás, que elucida muito bem por que o conservadorismo é tão perigoso quanto o progressismo. E até a direita e a extrema direita também são basicamente equivalentes da esquerda marxista. O aceleracionismo, por sua vez, ele é mais estoico. Ele vive e deixa viver. Deixa que as pessoas façam as suas escolhas e não se preocupa com coisas que não podem mudar. O aceleracionismo, ele é por natureza eficiencialista e ele sempre procura, obviamente, a melhor opção realista, obviamente, dentro das possibilidades. Que nesse caso é o tempo não volta, a tecnologia muito menos, o ambiente também não. E as pessoas, elas são produto do meio. As pessoas se comportavam, na década de 80, por exemplo, da forma que se comportavam, porque havia estímulos e recompensas jogados no ambiente para que elas se comportassem dessa forma. Abraço para o Trunks aí, né? Esses estímulos e recompensas não existem mais. Eles são completamente diferentes hoje em dia, tanto por conta da tecnologia, por conta da transformação da cultura, por conta de vários e vários fatores. O comportamento das pessoas é ditado por uma necessidade. Por exemplo, na geração X, a inflação era muito alta, houveram várias crises, né? A coisa que a Epifania falou muito bem nos últimos vídeos dele, que a geração X, ela sofreu a crise da carne, sofreu a crise do leite, sofreu a crise do não sei o que, a inflação era muito alta, então os relacionamentos naquela época eram muito valorizados, né? A rotina e a estabilidade eram muito valorizadas. A certeza de você ter alguém, de ter um trabalho e de ter uma rotina e voltar para casa, para sua família, era muito valorizado. E aí meio que isso cria uma homeostase no ser humano. O ser humano, ele adora a rotina, ele adora estabilidade e certeza, né? E conforme ele entra numa rotina, ele tenta proliferar essa rotina ao máximo possível, manter essa rotina ao máximo possível, e foi o que as gerações seguintes conseguiram fazer. A geração Y e a geração Z conseguiram construir rotinas com muita facilidade. Hoje, você tem uma rotina, é muito fácil você ter uma rotina de trabalho e voltar para casa. É uma coisa muito simples, né? Porque está todo mundo procurando, na verdade, praticamente. Então, já não tem mais graça, por quê? Porque todo mundo tem. Na geração X, por conta dos estímulos e recompensas jogados no ambiente, né? Por conta das enormes crises e tudo mais, as pessoas valorizavam a rotina porque ela era rara e era muito requisitada. Hoje, não. Todo mundo tem, não é tão requisitado assim. O que é mais requisitado hoje? Picos de hedonismo, né? Picos de prazer, tá? Muito pelo contrário. Hoje em dia, a rotina, ela é chata. Hoje, o legal é fazer uma coisa nova todo dia, é uma loucura todo dia, é usar vários tipos de substâncias aí, legais ou não. É ficar no carrossel, né? Ser probisco pra caramba. É brincar, se divertir e depois dos 30, 35, tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Ambos estão querendo fazer isso. Isso a gente vê, inclusive, muito comum nos próprios tradicionais conservadores e homens de gerações passadas, né? De Y pra trás. São caras assim, que chegam nos 30, 35 e aí, por uma ditadura hormonal mesmo, né? Por um determinismo biológico, dá libido deles abaixar por conta da queda de testosterona, né? A disponibilidade ali de energia também, fazendo eles querem um pouco mais de sossego. Aí, depois dos 30, 35, assim, o cara quer finalmente, né? Quer tal facho. Ele quer sossegar o facho. Não porque realmente foi a decisão dele, mas porque a energia já foi embora do corpo dele, né? A testosterona já abaixou, a libido já abaixou, agora ele quer mais paz e tal. Um ditadura hormonal, nem foi a escolha do cara. É por isso que, muitas vezes, tem esses boomers aí que ainda vão pra festa, que ainda vão pra baladinha. Mesmo o cara sendo casado, mesmo o cara tendo família, ele ainda trai a esposa e tal. Então, o boomer, geração X e até mesmo geração Y, ele ainda vive nessa coisa da liberação sexual, como se fosse uma nostalgia seletiva mesmo, né? Uma tentativa de resgatar um tempo de infância, assim, meio que síndrome de Peter Pan. E ele é um pouco mais calmo do que ele era quando era jovem, porque quando ele era jovem, ele era muito adrenalina na veia, entendeu? Ele tinha muita energia. Agora ele tem menos energia, mas ele ainda tem uma vontade de resgatar a juventude, porque a decisão dele de se aquietar não foi própria dele, foi uma ditadura hormonal. Então, ele só tem menos incentivo pra adrenalina, né? Pra buscar ali os picos de prazer e a promiscuidade e a loucura. Só tem menos incentivo, então ele faz isso menos, mas ele continua fazendo. E aí ele confunde isso com se aquietar, que nada, só uma ditadura hormonal mesmo, sua energia tá acabando. Então, senhores, é o que eu digo a vocês, as pessoas não querem mais e nem tem motivo, não tem mais incentivo pra se comportarem ou admitirem valores de décadas atrás. A sociedade fez a sua escolha, as pessoas fizeram suas escolhas, tá? Tanto em coletivo quanto em nível individual. E não trate essas pessoas como crianças, tá? Que não podem arcar com as consequências dos próprios atos, porque estão sendo manipuladas por algum estímulo e recompensa jogado no ambiente de maneira proposital, de maneira arquitetada. Uma construção social planejada, um plano globalista pra degenerar as pessoas e tal. Não! Aplique responsabilidade. Foram essas próprias pessoas que decidiram abrir as portas pro globalismo, cara. Como o Hakun falou em live, tá? Os boomers e geração X, eles tinham tudo. Eles tinham família, eles tinham propriedades, né? Terreno. Eles tinham herança. Eles tinham mulher. Tinham filhos. Tinha o clãzinho deles ali. Tinha autoridade. Tinha liberdade. Mas decidiram trocar isso tudo pelo conforto da cidade. Decidiram trocar isso tudo pela democracia. Decidiram trocar isso tudo pela liberação sexual. E as pessoas, elas são assim, no geral. Elas vão trocar não só a própria, mas também a liberdade dos outros por conforto e segurança, cara. As pessoas quiseram isso. E aí, óbvio, que a gente vem com essa ideia. Tem muito tradicom aqui mesmo, dentro da Macho Sfera, dentro do meu canal. Que acham que as pessoas de hoje e do passado foram e ainda são manipuladas por algum plano arquitetado. E que tem pouca ou nenhuma responsabilidade pelo que acontece, tá? Não, mano. Não. As próprias cadeiras de poder foram positivadas pelas pessoas mesmo. Pelo próprio povo, tá? E eu não tô necessariamente falando do sistema eleitoral. Que é a questão da democracia eleitoral, né? Que é a ditadura da maioria de escolher político e de escolher governador e presidente. Não. Eu tô falando de política social mesmo. O que é a política social? É a movimentação do povo. Como o povo se movimenta e reage a certas coisas, dita, sim, o comportamento de governantes e de donos de empresas, por exemplo. Que são, basicamente, os grandes detentores da sociedade hoje em dia, né? São os mais influentes. Vamos tomar, por exemplo, a questão LGTV aí. Cara, nenhuma empresa pode, hoje em dia, ter o luxo de não ter alguma ação afirmativa pro LGTV, tá? Eles não podem não ter uma propaganda pro LGTV ou eles não podem não mudar a logo da marca, né, pra aquela bandeirinha do arco-íris em julho, que é o mês do orgulho. Isso porque as próprias pessoas veem isso com os maus olhos, né? Os consumidores veem isso com maus olhos. Então, de fato, a maior supremacia é o povo. E sempre foi assim, sempre vai ser. Governantes e empresários temem o povo. Temem o povo. Só que o povo, ele é burro. Ele é burro por natureza. E não necessariamente ele é manipulado. Ele só é burro mesmo, mas ele tem um poder grande demais pra ser manipulado. Ele é extenso demais pra ser manipulado. E os próprios governantes e empresários não têm nem conhecimento nem capacidade de manipular o povo. Por incrível que pareça. A gente fica tentando tirar a responsabilidade das pessoas, dizendo que são os poderosos os responsáveis, os poderosos são isso e aquilo. Que nada, meu irmão. O povo tem poder. O povo só simplesmente não quer mudar o status quo. O povo está confortável dessa maneira. Então, eles escolheram isso. Aplique a responsabilidade às pessoas. As pessoas escolheram isso. Se elas quisessem, elas despotificavam qualquer governante. Repito, qualquer governante, qualquer empresário. Se todo mundo se unisse ali e falasse o seguinte, olha, vamos cancelar a empresa X. Cara, o cancelamento do Twitter já conseguiu fazer isso, tá? É porque as pessoas não estão interessadas em cancelar o que você acha que é justo. As pessoas, a sociedade, ela está alinhada a outra coisa. Mas, meu irmão, se as pessoas quisessem destruir a Tesla, que é uma das maiores empresas do mundo, elas conseguiriam, tá? Todo mundo ia lá, fazia uma bagunça na Bolsa de Valores através de cancelamento do Twitter, coisa que já aconteceu porque algumas empresas desagradaram a comunidade LGTB. Então, a gente sabe, as empresas não acreditam nessa parada de LGTB. Eles não estão nem aí. A empresa não tem moral, não tem ética. Eles fazem o que tem que fazer para agradar o povo. E o povo, ele está num estado mais hedonista, né? Ele está nessa coisa de liberação sexual ainda e amor livre e todo mundo tem que pegar todo mundo e acabou. Então, a empresa e o próprio governo dá o que o povo quer. São as pessoas que deixam os governantes roubar. São as pessoas que deixam as empresas abusarem deles. Ai, mas, coruja, não é verdade porque as próprias empresas, elas manipulam o desejo das pessoas. Cara, mas, eu já falei a vocês, se as pessoas têm um desejo, você não pode culpar a própria empresa nem os próprios governantes de satisfazer nesse desejo. As pessoas estão clamando por isso. Elas querem, é isso, querem cada vez mais hedonismo e não se importam se as empresas abusarem delas e os governantes roubarem se derem a elas o que elas querem. As pessoas são assim. Elas estão realmente trocando responsabilidade, liberdade e autoridade por conforto, segurança e prazeres imediatos. É o estado que nós estamos. O povo, ele está nesse estado e é assim, tá? Vai chegar um momento que talvez se torne insustentável e aí o povo tenha que se comportar de maneira diferente. E aí, obviamente, os empresários e governantes vão ter que se moldar também a esse novo padrão de comportamento da massa, com certeza. Então, assim, é mais a massa que manobra os governantes e empresários do que o contrário, por incrível que pareça. A maioria, ela é assim. A massa humana, ela meio que se comporta como um organismo vivo, né? Ela tem interesses em comum e tal e se junta a um nível muito grande de pessoas, a quantidade muito grande de pessoas e elas começam a agir com interesses próprios e meio que emular o comportamento de um organismo vivo. E aí fica nesse jogo de interesses da massa com os empresários, com os governantes e tal. E aí cria aquele fenômeno do sistema muito explicado nos filmes Tropa de Elite, né? 1 e 2, onde o sistema, ele é uma construção a partir dos interesses dos grupos envolvidos ali, né? Da plebe, também dos bandidos, da milícia, da polícia, dos governantes, enfim, da mídia. Mas no fim das contas, quem mais tem poder é o povo, porque ele é que é o hospedeiro, ele é que é parasitado, entendeu? Então se ele decidir assim, não vou dar mais dinheiro para o político, não vou dar mais dinheiro para a empresa, vou boicotar tudo, vou chegar e quebrar tudo, vou evitar de votar, irmão, não vou para as urnas. O problema é que o povo não quer isso, as pessoas não querem isso. Quem fala disso, na verdade, é uma minoria e essa minoria, como eu já falei a vocês, é exceção e exceção não gera regra. Pelo contrário, confirma a regra. Então a responsabilidade é mais das próprias pessoas do que de grandes órgãos e instituições sociais. Então a partir desse ponto de vista, nós aceleracionistas deixamos que as pessoas escolham o seu rumo e tentamos fazer o melhor com isso. De certa forma, estamos agindo como os próprios empresários e os próprios governantes. Os próprios governantes são assim, dê ao povo o que ele quer, dê o pão em circo, o povo quer o pão em circo, o povo quer se divertir, o povo quer hedonismo, o povo quer balbúrdia, o povo quer festa. E não se importa se você roubar a sua parcelinha ali, não trouxeram o Nuna de volta? Não trouxeram o Mula de volta? Não trouxeram ele de volta para a cena do crime? Mano, as pessoas estão literalmente dizendo, ah mano, ele fez o que fez, mas pelo menos ele agrada o meu emocional, sei lá, eu sinto que ele é um bom governante, deixa ele roubar. É o que o povo está dizendo, irmão. Ah, mas as urnas foram manipuladas. Mano, mesmo se foram manipuladas ou não, ninguém está nem aí para o problema, ninguém está falando sobre mais, meio que o negócio já morreu, está todo mundo letárgico, as pessoas permitiram, porque se não tivessem permitido, todo mundo saia na rua quebrando tudo, zoando tudo e tudo mais. Então o que acontece é que os próprios políticos e empresários, eles estão cerceados pelo povo. Tem coisas que eles podem fazer, tem coisas que eles não podem fazer, tem um nível de sacanagem que eles não podem ultrapassar, entendeu? Porque senão o povo se revolta demais. E os próprios políticos sabem disso, e muitas vezes eles andam numa linha muito fina ali, né? Tem sim uma chance alta de recompensa através de patifaria, de roubar o povo, mas o povo permite ser roubado, ele quer ser roubado, ele permite isso. Então sim, ser empresário, ser político, ser cosmopolita em geral é uma coisa muito lucrativa. Os políticos e empresários levam uma vida muito boa através de mentiras, demagogia, populismo, roubo e tudo mais, e por isso a gente acha que eles é que estão manipulando o povo. Mas na verdade é o povo que está manipulando eles, por incrível que pareça. Eles estão dando o que o povo quer e falando o que o povo quer ouvir e ganhando muito no processo, porque o povo permite, e a gente acha muito, que as pessoas elas são inocentes, né? Porque a gente vê aquela coisa no micro e não vê no macro. No micro as pessoas estão sempre insatisfeitas. O brasileiro, por exemplo, ele está sempre reclamando de corrupção, que não tem o que merece, está sempre exigindo mais. Mas quando você vê o macro, quando essa pessoa se junta ao grupo, você vê que no geral ela está positivando a mesma patifaria que sempre existe, a mesma corrupção, a mesma sacanagem e degradação que torna a vida dela miserável. Então, não interessa o individual, tá? O individual realmente não interessa nem para o político, nem para questões sociais e tal. A minoria não faz diferença, a exceção não faz diferença, só confirma a regra. Então, as próprias pessoas, como um grupo, não estão interessadas em mudar o sistema. Então é por isso que eu digo, senhores, coletivismo, ativismos não vão resolver o problema. Então, deixe as pessoas fazerem as suas escolhas, deixe as pessoas agirem do jeito que agem, porque eventualmente esse comportamento vai levando a mudanças sociais. Eu não acredito num grande colapso, numa grande destruição, e meu Deus Armageddon, isso aí é um medo humano de sempre dizer que vai acabar o mundo, que vai chegar um momento onde vai haver uma desgraça, um grande colapso do Estado, não sei o quê. Não, eu acho que vai haver mudanças, grandes mudanças, mas não necessariamente o colapso. Vai todo mundo viver mais ou menos do jeito que sempre vive, a partir, obviamente, do próprio passado. Se a gente usar aqui os parâmetros do passado para tentar fazer uma previsão do futuro, para fazer, no mínimo, uma suposição, a gente vê que, das últimas décadas para cá, a gente vem atingindo um platô. Um platô que tem cada vez menos instabilidade, as coisas vão seguindo cada vez mais a neutralidade, e assim vai, vão surgir mudanças, mudanças principalmente sociais e tecnológicas, mas o modo de vida das pessoas vai ser basicamente esse aí, o mesmo. Esse não, não vamos passar a comer cachorro, nem vamos enfrentar uma grande pobreza muito maior do que a gente já tem no Brasil, nem o mundo vai piorar e tudo vai se deteriorar e tudo mais. Não é como a mídia diz, o sensacionalismo, o terrorismo que ela faz e tenta propositalmente provocar isso dentro de você, não é isso que vai acontecer. Então, mudanças acontecem sim, crises também acontecem, mas a crise faz parte da normalidade. A gente tem essa questão emocional humana de achar que crise é o fim do mundo. Não, cara. Crise faz parte da natureza humana, faz parte da natureza da sociedade. Crise faz parte da normalidade. Tem crise no mundo, pelo menos a cada 5 ou 6 anos, mano. E toda vez que tem uma crise, os caras falam, meu Deus, é o fim do mundo, armagedom, justo final, acabou, é agora que o mundo vai para o buraco. Não, cara. Crise faz parte da normalidade humana do mundo e da sociedade. Toda hora vai ter uma crise. Essa é a normalidade, essa é a certeza que a gente tem. Toda hora vai ter uma crise. Agora está aí uns 5, 6 anos, às vezes até menos, às vezes 3, 4 anos, dependendo aí do país, dependendo aí das questões regionais. Então, finalizando o vídeo por aqui. O retorno da era dos sábios e a 7.08ª onda feministas. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar ele aqui na descrição e no comentário fixado. Está indo lá para o Odyssey, onde está o vídeo. E uma última pergunta aqui que o Cume Reformado fez. Como eu vejo a coparentalidade, que é o que? É a união livre de apaixonamento e a relação entre homem e uma mulher focada somente na criação dos filhos. Mano, não interessa se está livre de apaixonamento ou não, se é só um relacionamento em prol dos filhos, ainda se aplica a lei, ainda se aplica a união estável, ainda se aplica a vara de família. E, para mim, isso aí é uma péssima negociação para o homem, porque é uma arma apontada para a cabeça dele. E eu sei que esse contrato de coparentalidade não funciona para o homem, pelo motivo que eu expliquei no vídeo de como lidar com o desejo de ser pai. Para o homem, é importante que ele tenha uma mulher dentro de casa, que ele ame e que ame a ele, ou pelo menos que finge que ame a ele, porque essa é a realidade, afinal elas não amam ninguém além de si mesmas, para que o homem se sinta um bom pai. Porque sem a mãe, para o homem não faz sentido ser pai, porque ele sustenta primeiro a mulher, e ao sustentar a mulher, ela distribui parte desse sustento para os filhos, entendeu? Então, sendo um pai solteiro, ou sendo um pai em um relacionamento de coparentalidade, o homem não fica com as suas emoções alinhadas para a paternidade, ele não se sente tão ligado aos filhos assim. Porque o orgulho do homem de ser pai está muito ligado àquela questão da família, não é só ser pai, tem que ter a família, tem que ter tudo. Ele tem que ter aquela honradinha, a esposinha dele, de sentir que ela deu a luz aos filhos dele, que a família é o bem mais precioso que ele tem. Então, o homem trata a família, o conceito de família, como um corpo, como as pessoas tratam o corpo. Se tem um membro decepado desse corpo, as pessoas se sentem mal, exatamente como o homem se sente em relação à família. Todo o corpo tem que estar inteiro e funcionando de maneira saudável para que o homem tenha incentivo emocional a cuidar desse corpo. Então, sabe quando a pessoa sofre um acidente e aí tem que amputar um membro, perde um membro e tal, e aí começa a ficar completamente depressiva, não quer mais cuidar da saúde e tal? Existem algumas poucas pessoas que continuam cuidando da saúde, como aqueles vídeos fenomenais de caras que perderam a perna e continuam malhando. Tem caras que perderam metade do corpo e continuam malhando, aí ficam fortões e tal. O homem, ele é basicamente isso quando ele vê a família. Quando tem um membro perdido da família, ele se sente que, ah, não, não é mais família e tal. E é natural, é completamente compreensível isso aí. Então, assim, para a família nuclear ser realmente funcional e ser até melhor para os próprios filhos, para os próprios futuros cidadãos da sociedade, para criar os filhos de uma maneira funcional, é necessário que seja uma família nuclear nos modos realmente tradicionais e tal. Mas como eu falei aqui, ninguém mais está interessado nisso aí. As próprias pessoas positivaram que o Estado tomasse o poder da família e dos filhos e as mulheres escolheram isso. Os próprios homens também escolheram isso. Então, os homens trocaram esse poder e de autoridade que eles tinham sobre a família nuclear e tal por liberação sexual. Então, as pessoas escolheram isso. Não foi o Estado, nem foi a política, nem foram os empresários, nem foram os Illuminati, nem foram os Jujubins, nem era do tipo, cara. Foram as pessoas mesmas que, ao verem que tinha a oportunidade de viver gostoso em troca do clã, em troca da autoridade, da liberdade, da responsabilidade, escolheram viver gostoso, escolheram a modernidade, escolheram o hedonismo. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham acompanhado até o final. Se acompanharam, não se esqueçam de deixar o like, caso não tenham gostado do conteúdo, se inscrever, caso não sejam inscritos ainda, ativarem as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo e podem comentar aí o que quiserem na descrição dos comentários, como sempre. Desejo a vocês sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Curso do Carvalho e até mais.